Vou gravar aqui o artigo 8º da lei do IPVA. Não sendo apresentada a documentação que se refere aos parágrafos 1º e 4º do artigo 7º, ou se nela constarem valores notariamente inferiores aos de mercado, a base de cálculo será o valor atribuído ao veículo pela autoridade fazendária observado disposto nesse regulamento. Então, a gente vai ter que dar uma olhada no que está falando esses dois parágrafos aqui, o 1º e o 4º do artigo 7º. Se não apresentar essa documentação, que a gente vai dar uma lidinha lá, ou então, se o valor que tiver for notoriamente inferior, tem que ser notoriamente inferior aos valores de mercado, a base de cálculo será o valor que for atribuído ao veículo pela autoridade. Então, vai ser um valor arbitrado aqui pela autoridade, tá bom? Então, vai ter que observar se ele não apresentar, vou botar até de vermelho isso aqui, não apresentar a documentação que está aqui, ou então, se esse valor for notoriamente inferior ou inferior de mercado. Então, sem documentação ou notoriamente inferior de mercado, a base de cálculo vai ser arbitrada. Bora lá, então, para esses parágrafos 1º e 4º do artigo 7º. Olha aqui, o artigo 7º fala da base de cálculo do IPVA, é o valor venal do veículo. E tratando de veículo novo, parágrafo 1º, tá até de preto aqui, ó. Veículo novo, opa. Veículo novo, a base de cálculo é o valor constante no documento fiscal referente à transmissão da propriedade, tá? Então, vai ser esse documento fiscal aqui, ó, da transmissão da propriedade que ele estava falando. Tem que ter esse documento fiscal da transmissão da propriedade. Ó, agora o parágrafo 4º. Tratando de veículo novo ou usado, novo ou usado ou importado pelo consumidor para o pagamento do IPVA devido no exercício, em que se der o seu internamento, será considerada a base de cálculo o valor constante onde? No documento relativo ao desembarácio aduaneiro em moeda nacional. Então, estamos falando de um documento relativo ao desembarácio aduaneiro em moeda nacional. São esses documentos que ele está falando, né? Então, vamos só dar uma lidinha até no final do parágrafo, que é acrescido dos tributos e demais encargos devidos pela importação. E daí ele inclui o ICMS mesmo que não recolhido. Então, ó, relendo o artigo 8º, não sendo apresentada a documentação que a gente viu lá, que são, qual é a documentação? Aquele documento, aquele documento fiscal de transmissão da propriedade, documento fiscal de transmissão da propriedade, e também aquele documento relativo ao desembarácio aduaneiro. Então, estamos falando de um documento fiscal, né? De transmissão da propriedade e também o documento relativo ao desembarácio aduaneiro. Então, se não for apresentado, não for apresentada essa documentação, ou então, se nela, se nessa documentação tiver um valor notoriamente inferior ao valor de mercado, a base de cálculo, então, vai ser arbitrada. E aí entrada.